Música de introdução Salve galera, beleza? Meu nome é Guido Fraga e eu queria conversar com vocês Respeito da chegada do Turco, tentar imaginar como o time do Galo vai jogar com ele O que ele pode fazer de novo e como que vai ser, vamos lá? Então, vamos contextualizar primeiro a chegada do Turco Porque ela foi bastante inusitada, bem diferente Ele chega, é um treinador que chega para um time que venceu tudo na temporada Que quase tudo, né? Que jogou muito bem, que tem poucas falhas ali, poucos defeitos E isso é muito raro no futebol brasileiro Eu lembro que a última vez que eu vi isso Acho que foi no Flamengo de 2019 Quando o JJ saiu E se vocês vão se lembrar bem Naquele Flamengo, depois da saída deles Trouxeram o Domi Que é um espanhol Que ele chegou com uma metodologia muito diferente Com uma outra comissão técnica Já que o JJ tinha levado tudo E aí, naquela época, eles mudaram muito o time E aquele time que tinha vencido tudo Começou a ir muito mal A oscilar muito E acho que a diretoria do Galo pensou nisso Usou eles como exemplo E dessa vez Para substituir um trabalho vitorioso Trouxeram um treinador Que a principal característica dele É se adaptar ao elenco Então Eles não querem que o time mude muito Porque ele foi campeão Do brasileiro e da Copa do Brasil Então super faz sentido, né? Se apostar em um cara que vai manter o trabalho ali Que foi feito durante toda a temporada E que deu muito certo, né? Então essa é a principal característica dele E a segunda Que para mim não é muito importante para a gente Que é um treinador que se adapta Ao time adversário Mas isso acho que é um time É uma característica para um treinador De um outro contexto Acho que o Galo não quer se adaptar aos times adversários Nós vamos jogar Na maioria das partidas Nós vamos ser favoritos E vamos ter que ganhar as partidas Então a gente não quer muito se adaptar Para jogar contra o Juventude, por exemplo A gente tem que pressionar eles Tem que controlar o jogo Tem que dominar a partida E vencer no final Eles que vão ter que se adaptar Contra a gente Se for se lembrar bem O Galo do Cuca repetiu quase que o mesmo time E a mesma formação Quase durante todo o ano Mudou ali para três zagueiros Contra o Flamengo Contra o River Então algumas ocasiões muito específicas O Cuca precisou ali fazer alguma adaptação De resto ele só tentava melhorar o que o time vinha fazendo E não se adaptar tanto assim ao adversário Então acho que a contratação dele faz sentido Na minha opinião A diretoria por esse lado acertou E essa característica dele de se adaptar ao time adversário Dentro do contexto de entrar em um time Que foi campeão Foi muito vencedor É o que a gente procura Acho que o Galo primeiro foi nos treinadores Como uma empresa grande Que vai contratar E para um cargo de confiança Ela vai ali primeiro nos indicados Nos que ela já conhece o trabalho Que algum amigo ali A gente sabe como o cara é Então ali por exemplo A primeira opção foi o JJ Que é um amigo pessoal do Ricardo Guimarães Então ali Primeiro ela foi ali nas indicações E foi recebendo os currículos ali As oportunidades E é lógico que os currículos foram analisados depois Então ele não foi a primeira opção Mas eu acredito que vai dar certo Foi uma opção acertada Vamos ver como que ele vai trabalhar E espero que ele tenha tempo De ter uma adaptação Que caso o time auxilie A culpa, a imprensa A torcida Não esforce muito a barra Então vamos lá Começando aqui Acho que o time com ele vai seguir Com a mesma escalação inicial A base do time do Cuca Acho que ele não vai mexer nisso Ele também gosta de jogar no 4-2-3-1 Aqui esses de vermelho é simulando Como se a gente estivesse jogando Contra um time no 4-4-2 Que a maioria do time brasileiro jogam assim E aqui acho que é uma Uma das poucas diferenças Que acho que vamos ter com ele É que com o Cuca o Alan Vinha aqui E ele baixava para fazer essa saída de bola E aqui ele criava superioridade numérica Contra os dois atacantes Do time adversário Que a maioria do time brasileiro Joga com dois atacantes mesmo Os laterais abriam O Jair vinha para cá E o Alonso e o Natan Silva abriam aqui Então assim o Galo do Cuca saia jogando Beleza? Vários times saem jogando assim também Como o River do Galhardo Também sai jogando assim Então na minha opinião Ele vai mudar isso para Isso Eu acho que ele vai querer jogar com Um duplo pivô aqui O zagueiro não vai Baixar tanto O volante E ele vai usar os mesmos 6 jogadores Para fazer essa primeira fase de construção Para sair jogando Mas com o Alonso e o Jair Criando linha de passe E esses triângulos aqui Na hora de sair jogando Assim Acho que vai dar certo A gente vai ter mais posse de bola Vai ter uma saída de bola mais tranquila Não curto muito Porque o Alonso Ele é muito bom aqui E ele contra A subida de pressão dos times brasileiros Que a maioria não é muito bem feita Ele já se vira muito bem aqui O cara é um monstro Então eu preferia ter o Jair mais à frente Sabe? O Alonso aqui Ele é muito Como que eu posso falar? Ele sozinho já ocupa muito espaço Então se botar um cara aqui do lado dele Não vai pegar na bola Assim, bem dizer O Ala Ele já Ele é um cara que toma conta Da saída de bola E controla a saída Então Para mim Essa vai ser uma das alterações Que ele vai fazer E pode ajudar o Godin também Que ele não é um zagueiro Tão bom Com a bola Como o Alonso era E o Alonso era um zagueiro Parecia um zagueiro meio espanhol Que são zagueiros um pouco mais rápidos Não são tão bons de cabeça Mas são muito bons com a bola Muito bons com os construtores O Alonso parecia que tinha mais esse perfil O Godin já é aquele zagueiro raiz Uruguai Italiano Que é mais canela Dura um pouco Mas é muito bom De cabeça No duelo aéreo E que chega mais firme Acho que ele tem essa característica um pouco Vamos ver como que ele vai sair no time Acho que Eu nunca vi ele no time Dentro desse contexto De que Quer propor o jogo Quer ganhar a partida O Godin Ele é um jogador Que jogou na trecha de Madrid Que é um time que Quer ficar mais fechadinho Saindo contra-ataque Uruguai também Assim Mas para um cara De um nível tão top Acho que ele consegue fazer Essa adaptação aí Tranquilamente Eu acho que O time vai mudar Com o Turco também No segundo terço Quando a gente Entra em Ataque posicional Que é quando A gente está jogando Contra times muito fechados O Galo era um time Que saia Fazia muito gol Em ataque rápido Em contra-ataque Roubando a bola Mas quando a gente Ia jogar contra times Muito fechados Como O Sport Por exemplo Que é um time Que fazia uma linha De 5 atrás Baixar mais uma aqui Fazia uma linha De 5 Fazia aqui Um 5-4-1 E aí Ele não dava Esse tipo de time Não dava tanta A oportunidade De a gente Contra-atacar Com ataque rápido Porque eles Eles Tentavam roubar a bola Para contra-atacar a gente Então Eles não tinham Não tentavam Controlar tanto o jogo Então Contra esse tipo de time O Galo entrava muito Em ataque posicional E A gente Ficava meio assim E aqui Eu acho que Vamos ter uma mudança Eu acho que O time do Turco Vai Querer Trabalhar um pouco Mais a bola E ficar um pouco Mais com a bola Não Tentar Arriscar tanto Bola direta E E Jogar E acelerar Tanto o jogo Eu acho que Era Para o caminho Que o Cuca Estava indo A gente Foi aos gols Do começo Da temporada Do final Estavam mudando Um pouco Para gols Com jogadas Mais trabalhadas E acho que Esse é o caminho Que ele vai A gente Aproveitar Aquela dinâmica Que a bola Vinha aqui No Arana O lateral Do adversário Chega no Arana O O O O Chega aqui Para somar Mais um aqui Da Superioridade Numérica E fazer uma Tabela Ou O Natcho Caia muito Aqui Para receber A bola E Fiar Então Acho que Vai ter muito mais Dessas Desse tipo De dinâmica Eu acho que O Zaratio Vai ser O titular No início Da temporada E depois No segundo tempo A gente vai usar Muito o Ademir Aqui Principalmente Para pegar A defesa adversária Mais cansada Ele é um cara Muito rápido Que dribla muito Lembro de olhar Os números Que ele de drible E era Ele tinha mais Dribble Do que o Keno Quando eu olhei Para mais da metade Da temporada Passada E o Keno É um cara Que tenta muito drible Um contra um O Ademir Tinha mais isso ainda Então acho que Ele vai ser Muito usado No começo No segundo tempo Para entrar aqui No lugar Do Zaratio E Mas é que Ao longo da temporada Ele vai Ele O O Sasha O Vargas Também vão entrar Muito aqui E vão ser muito Utilizados Então é isso galera Eu acho que o time Não muda muito É A gente vai Querer continuar Lógico Jogando do mesmo jeito Porque não dá Tá dando super certo Né É Contratamos jogadores Aí Que mantém De certa forma O mesmo padrão E a base Foi matida Também Acho que a diretoria Vem fazendo um bom trabalho Até aqui Tô com uma Ótima expectativa Aí pro ano que vem E Espero que A gente continue E aí Destruindo todo mundo Né Como foi Em 2021 Então é isso Escreve aí nos comentários Se concordam comigo Se acha que vai ser Diferente E Se eu falei Alguma Bobagem Tamo junto Aquele abraço Bora Que daqui a pouco Né Voltam os jogos Saudade demais do Galo E Espero que A gente continue Sendo campeão Esse ano Valeu galera Um abraço Tchau Tchau